Então, quem são esses caras que hoje vai te envolver? É os famosos reis da dança que te fazem enlouquecer Então, vem novinha, pode se preparar Ao som dos havaianos, se prepare pra encostar Encosta a bunda no calcanhar Encosta a bunda no calcanhar Bota a mão na cintura, rebola pra lá e pra cá Encosta a bunda no calcanhar Bota a mão na cintura, rebola pra lá e pra cá Rebola pra lá, rebola pra lá, pra lá e pra cá Se ela quer Toma, se ela quer Toma, se ela quer Toma, 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 toma . Vai descendo, vai sentando, vai recando, rebolando Vai descendo, vai sentando, vai recando, rebolando Se prepara bolha Olha o cara dele, olha o cara dele, olha o cara dele, olha o cara dele, tá escutando e tá ficando puto, tá ouvindo e tá ficando puto, tá escutando e tá ficando puto só porque não foi ele que lançou, Thiago Silvestre sempre chegando na frente, é o meu vinho do Silberton, ao som dos havaianos se preparem pra encostar, vai! Encosta a bunda no calcanhar, encosta a bunda no calcanhar, bota, bota a mão na cintura, rebola pra lá e pra cá, bota a mão na cintura, rebola pra lá e pra cá! O DJ que mandou ela rodar, hein? O DJ que mandou ela rodar, hein? Roda, 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 roda! Roda o baile, malandra, tu tá querendo mídia, quero ver tu acompanhar os menor que tão na pista, Hoje tu tá dançando, cabelo bagunçado, empolgada só mandando o patinho bolado Dá um uísque pra ela, que ela desce no chão, ela perdeu pro menor que tá na condição Vem pro meio do salão, que a mina quer combate, disse que pega um montão só no primeiro rato Os cria não são bocos, e nem se aborrecem, dancinha com quebradeira a mina não conhece Rodou braço girando, fez geral se envolver, ela fez a dancinha que o DJ mandou fazer Roda, 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 roda Roda o baile malandra, tu tá querendo mídia, quero ver tu acompanhar os menor que tão na pista Hoje tu tá dançando, cabelo bagunçado, empolgada só mandando o patinho bolado Ô 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 Os mano nunca fica na má fase Então tranquilo, vamo lembrazar Porque mais tarde sabe aquilo lá É, vamo quer, vamo arrebentar Depois que o balde para é aquilo Aquela olhada espete no sigilo Olhei pra esquerda, tu vai pra direita Nossos caminhos se cruzando a treta Renan perguntou o que eu vou fazer Eu respondi pra ele, tu vai ver Tu sabe por quê A novinha aqui do complexo A novinha aqui da penha, tá ligado? Que adora uma, adora uma, naquele pique Assim mesmo, beita Oi toda hora Na base tem uma malandra gostosa Que senta aqui com a pula e rebola E se deixar que é 24 horas Abra as pernas, vai ser que tu gosta Devagarinho vai tudo lá dentro Botando com gente sem perder tempo Então agora faz o que tu gosta A chuveira que cai e rebola A novinha linda, a novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Ah, desse jeito tá foda Causada no YouTube, causada na porra da página Briga na porta do colégio Pau quebrando Aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre A novinha linda que mora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp Um bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Põe, põe, põe no baile Que eu me apaixoto Põe, põe no baile Que eu me apaixoto Põe, põe, põe no vinho Que eu liberei Vai libera, vai libera Libera para o novinho Que ele gosta de passar Vai libera, vai libera Libera para o novinho Que ele gosta de passar Vai libera, vai libera Vai libera, vai libera Libera para o novinho Que ele gosta de passar Vai libera, vai libera Libera para o novinho Que ele gosta de passar O DJ que tá tocando O DJ que tá tocando O DJ que tá tocando E ela entra no clima O DJ que tá tocando Ela entra no clima Para no meio da divisa Para no meio da divisa Joga esse bumbum pro morro Joga esse bumbum pra pista Tá em dúvida, gatinha Tá em dúvida, gatinha Joga esse bumbum pro morro Joga esse bumbum pra pista Vai ouvir daí, vai pro tirar esse cara aí, meu irmão Eu te amo, Silvestre, porra Isso é a vambulha Joga esse bumbum pro morro Joga esse bumbum pra pista Que comece a noite escurecer o céu O olhar de maldade Chama o meu papel Não temas, não temas Muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada A parada, a parada Para no meio da divisa Para no meio da divisa Joga esse bumbum pro morro Joga esse bumbum pra pista Tá em dúvida, gatinha Tá em dúvida, gatinha Joga esse bumbum pro morro Joga esse bumbum pra pista Não tem ninguém pra pista Trapa a parada, o granção Trapa a parada, o granção Trapa a parada, o granção Trepa no grau, sou maluca. Vai trepando o grau, sou maluca Vai trepando o grau, sou maluca Aqui do Dani gosta de dançar de quatro O GW tá cantando e o perimbolo é bolado Olha o DJ vai na continuação, vamos novinha que cana de quatro Vem mulher que esse é o pico, eu tô noco, 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 noco estasiado Vá vá pu, vá vá pu, vá pu, joga essa Budapu alto Vá vá pu, vá vá pu, vá pu, joga essa Budapu alto Vá vá pu, vá vá pu, vá pu, joga essa Budapu alto Vá rola uma ousadia na casa do tio, eu Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Vá rolar uma ousadia na casa do tio, eu Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Então fica de quarto, vira bunda pra mim Então fica de quarto, vira bunda pra mim Quem tá mandando é o seu pai, quem tá mandando é o maneirinho Vá rolar uma ousadia na casa do tio, eu Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Vá rolar uma ousadia na casa do tio, eu Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje Eu sou um poderoso Vá rolar uma ousadia na casa do tio, eu Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Vá rolar uma ousadia na casa do tio, eu O Danny tá com o contato dela no tio, o DJ tá com o contato dela no tio Então ligar pra ela e chamar ela pro motel Então ligar pra ela e chamar ela, vai Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Que hoje deu uma vontade de se envolver com ela Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Que hoje deu uma vontade de se envolver com ela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Que hoje deu uma vontade de se envolver com ela É guerra É guerra A Fafronta É guerra A Fafronta É guerra Vem pro baile funk Arrocha 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 com o bof dela Então manda pra ela Vai em paz É guerra É guerra Afronta É guerra Afronta É guerra Afronta É guerra Afronta Começou o caô Começou o caô A fiel é chapa quente, mas amante é o terror Começou o caô A fiel é chapa quente, mas amante é o terror Aí mulher Então manda pra ela sim Atura ou surta Atura ou surta Tem raiva de mim, mas é seu bof que perturba Atura ou surta Atura ou surta Tem raiva de mim, mas é seu bof que perturba É guerra É guerra É guerra É guerra Afronta É guerra Afronta É guerra Vem pro baile funk Vem pro baile funk Arroxa 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 Com o bof dela Afronta É guerra Afronta É guerra Vem pro baile funk Arroxa 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 Com o bof dela Arroxa Com o bof dela Arroxa Com o bof dela Então manda pra ela sim É guerra Afronta É guerra Afronta Pega, 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 afronta Pega, pega, afronta Pega, pega, afronta Começou o caô Começou o caô A fiel é chapa quente Mas amante é o terror Começou o caô A fiel é chapa quente Mas amante é o terror Então manda pra ela assim Aturo surta Tem raiva de mim mas é seu bof que perturba Aturo surta Aturo surta Tem raiva de mim mas é seu bof que perturba É guerra É guerra É guerra Ai droga Ampara de caô Vem sua gostosa Senta devagar Pra não se machucar Por cima e rebola Ela engravidou E o filho não é só Meu Reca de um Reca de outro Porque todo mundo se envolveu Toma, 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 toma Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom pegar essa danada sanhadinha Vai Toma, 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 toma safadinha E te deixa louquinha Toma, toma, toma safazinha Muito, muito bom pegar essa danada sanazinha Vai, toma, toma, toma safazinha Mãe, senta aí, rebola, brincando com a bonequinha Mãe, toma, 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 toma safazinha Mãe, senta aí, rebola, brincando com a bonequinha Vai, vai Avista o pai chegando, avista o pai, avista o pai Céu, que tá soco, que tá soco E mandou eu te avisar Que a bagunça vai começar Afadeça só caralho, mas a dia só se assade Afadeça só caralho, mas a dia só se assade Ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher Afadeça só caralho, mas a dia só se assade Afadeça só caralho, mas a dia só se assade Ô mulher, ô mulher, ô mulher, me separei, poxa Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Pepeca, pepeca, pede, 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 pede Não vai ter carro, não vai ter carro Fica despreocupada, eu te separo Não vai ter carro, não vai ter carro Pode ficar despreocupada que o dia em dia Me separou, poxa Pepeca, pepeca, vem que hoje eu tô solteiro Pepeca, vem pepeca, vem que hoje eu tô solteiro Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem aqui Hoje eu tô soltando Vem cá, vem Vem cá, vem Vem cá, vem DJ, quem tá tocando? Irmador, eu te avisar Quem apagou Vai começar Esse jeito tá foda Causada no público Causada na porra da baixa Briga na porta do colégio Pau quebrando Aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre Ô piragão Orizati é a souciassade Afate essa sacanade Orizati é a souciassade Ô mulher, ô mulher, ô mulher Me separei, poxa Pepeca, vepeca Vem cá, vem aqui Hoje eu tô soltando Pepeca, vepeca Vem cá, vem Pepeca, vepeca Vem cá, vem aqui Hoje eu tô soltando Pepeca, vepeca Pode é ver